A síndrome de Fallon-McDermin, que é causada pela deleção no gene CHUNK3, que é um gene bastante conhecido, tem bastante relevância para o autismo. Um exame simples de genética, ou seja, GH ou REI, já é o suficiente para detectar essa alteração, tá? E os indivíduos afetados pela síndrome de Fallon-McDermin apresentam deficiência intelectual, atraso ou ausência total da fala e hipotonia muscular. E cerca de 80% dos indivíduos com essa síndrome apresentam características autísticas também. Então é muito comum ter crianças com síndrome de Fallon-McDermin e autismo também. Esse CHUNK3 é um gene bastante estudado, bastante relevante na área do autismo, tá? Sindrômico.